Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Peraí que eu vou arrumar isso aqui. Ai, meu Deus. Acho que ficou melhor. Bom, é um tema polêmico? Sim, é um tema polêmico. Parece polêmico, não é só parece. É. Eu não confio mais no meu cabeleireiro. E agora? Quando eu falo cabeleireiro, eu tô falando de cabeleireiro, cabeleireira, tanto faz. Tô falando de profissional de beleza. Se você quer saber o que eu penso sobre isso, vem, depois da vinheta, assista esse vídeo comigo. Já vou começar esse vídeo pedindo pra você que tá aí do outro lado, se não é inscrito, se inscreve nesse canal. É um canal de beleza, com foco em cabelo. Então, se você chegou agora, bem-vindo. Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro e maquiador. E trabalho com beleza, assim, há mais de 25, 26 anos. Então, assim, posso, assim, com toda certeza falar sobre assuntos de beleza, de salão de beleza, de cabeleireiro, de cliente. Aqui é o meu mundo, na verdade. Eu decidi vir falar sobre isso por quê? Aí você vai me perguntar, por que você tá aqui falando sobre isso? Qual é o motivo, né, de eu vir aqui falar sobre isso? Primeira coisa, eu atendo muita gente. Pra quem não sabe, eu faço consultoria online. Já desde 2017 eu faço consultoria online. Eu atendo gente, assim, no mundo inteiro, ajudando as pessoas a cuidar dos seus cabelos. Montando cronograma, montando rodízio de shampoo, organizando as questões capilares. Pra pessoa poder levar a vida capilar pra frente. Pra evoluir nas suas questões de cabelo. E muitas das vezes, a gente descobre muitas coisas estranhas, né? E às vezes eu falo assim, nossa, que falcatrua. Às vezes a gente descobre algumas falcatruas que alguns profissionais de beleza fizeram com aquela pessoa, né? Então assim, durante o processo, a gente acaba descobrindo alguns macetes que salão acaba fazendo. Ou alguns profissionais de beleza. Profissionais de beleza, vírgula. Estamos falando de alguns profissionais de beleza, de má índole que fazem isso. Então não vou aqui generalizar, dizer que todos os profissionais de beleza têm esse tipo de prática. Alguns profissionais de má índole têm, sim, alguns tipos de práticas que eu não aprovo. A gente acaba descobrindo e vendo no próprio processo da consultoria que alguma coisa deu errado por conta disso ou daquilo que foi feito. E com isso descobrimos que a pessoa perde a confiança. Perde a confiança no cabeleireiro e eu ouço isso muito, muito, muito. Ah, mas agora eu não volto mais lá. Ah, mas agora eu perdi a confiança no meu cabeleireiro. E agora, né? E aí, quando você perde a confiança no seu cabeleireiro? Eu sou a favor de você se você gosta da pessoa, se você gosta do trabalho, mas aquilo ficou uma pulguinha atrás da orelha. O que eu diria pra você? Não é um conselho. É assim, é só... Tô explanando aqui, né? Uma ideia, uma sugestão pra você que tá nessa situação e não confia mais no seu profissional de beleza. Se você gosta, se você sempre gostou dos resultados, se foi só essa única coisa que você ficou assim, conversa. Converse com ele ou com ela. Vai lá e conversa. Fala, ó, fulano, fulana, eu achei isso muito estranho. Você pode me explicar? Ó, eu acho que isso ficou a desejar. É possível eu entender o que tá acontecendo? Olha, eu quero saber o que você tá passando no meu cabelo. Você pode me mostrar? Você pode ser mais claro comigo? Sabe o que tá acontecendo hoje em dia? Eu digo que é um fenômeno porque não deixa de ser. A própria pandemia, ela fez as pessoas buscarem informação. Então você que tá aí do outro lado, que não é profissional de beleza e que é um cliente final, hoje, muito provável, você sabe muito mais sobre cabelo do que você sabia antes da pandemia. E, de repente, o profissional de beleza que você vai encontrar agora, que daqui pra frente você vai encontrar, talvez você depare, ou mesmo assim, talvez eles deparem com vocês com muita informação. Não existe 100% certo, 100% errado. Existem práticas diferentes de cada profissional de beleza. Lógico, coisas de má índole não são práticas, não. São práticas de má índole, né? Aí a gente tá falando de caráter da pessoa. Mas, assim, práticas de salão, como, por exemplo, como que eu vou te dizer? Alguns profissionais criam um pacote de tratamento pra você. Isso não necessariamente é de má índole. Isso é um negócio, né? Ele vai trabalhar em cima do seu cabelo e entregar um resultado, de repente, um cronograma pra você de salão. Aí você vai dizer assim, Ah, mas agora eu sei fazer. Então, assim, esse profissional, ele também vai lidar com você cheia de informação. Aí você não confia mais por isso ou por aquilo. Converse. Pense sempre nesse profissional de beleza como um relacionamento. Lembrando que, se você julgar que vale a pena essa conversa, que vale a pena você seguir com esse profissional de beleza, Se não, sinceramente, você perdeu a confiança, procure outro. Tem muitos outros profissionais de beleza que você pode se adaptar, que você pode gostar. Não fique preso a isso ou aquilo. Não seja uma pessoa que não tenha coragem de dizer, que tem vergonha, que tem pena, que tem dó. Não! Não é assim. Um bom profissional de beleza, ele não precisa que ninguém tenha pena ou dó. Na verdade, ele só precisa que você respeite o trabalho dele, que você entenda, que vocês juntos alcancem esses objetivos pra o seu cabelo sair da melhor forma possível. Eu, como cabeleireiro, eu garanto a você que não existe alegria maior pra um profissional de beleza que é ver o brilho no olho do cliente, assim. Ver a alegria, o sorriso no rosto, que a gente conseguiu atingir uma expectativa, atingir aquele sonho, porque muita gente sonha com o resultado. Muita gente espera, muita gente junta dinheiro pra fazer aquilo. Então, é muito gratificante entregar isso, assim. Trabalhar a autoestima das pessoas e ver isso estampado no rosto, num sorriso. Então, assim, eu acho que muitos profissionais de beleza podem ter se equivocados em algumas situações, se sentiu meio ludibriada, meio enganado, enganada, e aí, de repente, agora a confiança se foi. Diria que você pode sim conversar, deve sim conversar se você julgar que vale a pena. É tipo um relacionamento. Vale a pena? Vamos seguir esse relacionamento? Ah, não vale a pena. Bola pra frente. Tem muitos outros profissionais de beleza incríveis, e tem profissionais de beleza, gente? Incríveis! Os cabeleireiros brasileiros, cabeleireiros e cabeleireiras, são um dos melhores, os melhores profissionais de beleza pra cabelo do mundo. Eu garanto isso a você. Muita gente pode até não concordar, mas eu, talvez eu esteja puxando sardinha pro meu lado, mas não, gente. A gente é muito criativo, a gente é muito bom, assim, rápido, tecnicamente falando também. Então, assim, eu diria pra você que perdeu a confiança, não deu certo esse, troca. Pensa nisso igual o namorado. Não deu certo esse, troca. Você não precisa ficar ali, você não tem que ficar ali. Não se martirize. Não. Não deu certo? Perdeu a confiança? Troca. Apenas isso. Eu tinha que vir falar sobre isso, porque vocês ficam muito nessa, nessa vibe, né? Nossa, e agora? Ó, céus, ó vida. Não deu certo? Troca. Sugiro que você converse, tente ver o que tá acontecendo, tente que a pessoa entenda o que você agora sabe, tá? Deixa claro o que você sabe, deixa claro também o que você aprendeu na quarentena, deixa claro o que você quer, deixa claro que o cabelo é seu, seu cabelo, suas regras, deixa claro. Isso ajuda demais um bom profissional de beleza, respeitar e fazer um trabalho junto com você pra atingir todos os seus objetivos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo meio estranho, diferente, sei lá, mas era importante a gente falar sobre isso, certo? Um beijo grande pra você, não esquece de ativar o sininho de notificação, eu sempre esqueço de falar dessas coisas, é, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve se você não é inscrito, e é isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.